As festas da cidade igualtarianas voltaram a contar com um número alusivo ao concurso pecuário. O evento contou com raças maronesa, barrosã, minhota e frísia e juntou no campo de São Mamé dezenas de produtores de gado que apresentaram os seus melhores animais no concurso. Esta já é uma tradição secular que todos os anos é padrinhada por milhares de curiosos que visitam a feira em Guimarães. Guimarães 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 Música